A Diffine Crowd é uma empresa que fornece dados de alta qualidade para treinar em sistemas de inteligência artificial. Ajudamos empresas de alta tecnologia e não só a desenvolver os seus sistemas de inteligência artificial como chatbots, sistemas pessoais, carros autónomos, etc. A nossa plataforma é a agnóstica do vertical de negócio. E nós conseguimos tanto ajudar uma Amazon a desenvolver a Alexa como, por exemplo, trabalhar com empresas do setor automóvel a melhorar o diálogo com os condutores. No fundo, a nossa plataforma vai permitir melhorar a interação com os clientes seja eu uma seguradora e tenho um call center ou seja eu uma empresa de alta tecnologia onde tenho um produto que é um assistente pessoal. Primeiro, headquarters dos Estados Unidos por causa do mercado. O mercado dos Estados Unidos, a nível global, tem um potencial enorme. Japão, pela mesma razão e também porque Sony foi um dos nossos primeiros investidores. E aqui, Portugal, pelo talento. Toda a parte de soft skills é muito importante para nós mas, sendo uma empresa tech, dois terços da empresa são pessoas que estão a trabalhar em programação, em aprendizagem automática, a fazer data science. Portanto, esses são os principais perfis que estamos à procura. Conseguimos reunir aqui um leque de empresas bastante interessante entre as quais se encontram empresas como a Nuance, a EDP, a Mastercard, a BMW e temos diversas parcerias, por exemplo, com a IBM, com a Microsoft e isso ajuda-nos a ter um bom mercado. Eu acho que a nossa plataforma pode ajudar imenso no progresso e na detecção de fake news. Existem diversas estratégias para conseguir detetar fake news que estão agora em vogue e estão a ser investigadas mas, essencialmente, passa por conhecer melhor os conteúdos que andam a circular na internet e a nossa plataforma permite ter um maior conhecimento e permite construir modelos que nos vão ajudar a detetar o que andam a circular. Conseguir detetar uma imagem falsa ou conseguir detetar um texto que foi copiado de algum livro. O nosso objetivo e a nossa ambição sempre foi tornar-nos o number one provider de data a nível mundial e acho que até agora estamos no bom caminho. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL